Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Che Guevara, monstro ou herói revolucionário? Nos últimos anos, tem sido uma tendência, quase um senso comum, uma verdade universalmente aceita, que Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana e um dos principais revolucionários da história da América Latina, era um sujeito racista, homofóbico, intolerante no âmbito da cultura e um assassino louco, cruel e sádico, que tinha prazer em matar e torturar seus inimigos. Para entender como essas noções se tornaram hegemônicas, é necessário compreender o quadro histórico em que Che Guevara se transformou em um dos principais líderes revolucionários do mundo e um momento sociopolítico onde começou a demonização de Che Guevara. Vamos imaginar que estamos em 1917. Qual era a situação do mundo nessa época? África, Ásia, América do Sul e América Central estavam dominados pelo colonialismo e o neocolonialismo, forma de dominação que inaugurou as grandes barbáries que marcaram o século XX, como campos de concentração, técnicas de extermínio em massa em escala industrial e o aniquilamento de várias culturas, modos de vida e povos inteiros. Então, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, dentre outros países, dividiam o mundo em suas áreas de influência, em suas colônias, que usavam como forma de exploração econômica dos recursos naturais, da força de trabalho e exportação de capitais, dominando de forma mais brutal possível esses povos. É um dos elementos fundamentais da teoria do imperialismo explicado por Lende. A Revolução Russa de 1917 não foi apenas uma revolução anticapitalista que inaugurou a primeira experiência de construção de uma ordem socialista. Ela foi também o início de uma grande experiência de proporções mundiais de luta anticolonial, dando continuidade ao que foi a Revolução Haitiana, o primeiro grande episódio da história mundial de uma revolução anticolonial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, começa em África, Ásia, América do Sul e América Central uma série de revoluções de libertação nacional de caráter anticolonial, muitas, inclusive, com uma perspectiva, com um horizonte socialista. Nesse momento da história, acontece uma fusão entre o movimento comunista e os movimentos nacionais de caráter anticolonial. fusão essa problemática com muitas tensões, mas que criou um dos momentos históricos mais promissores que vivemos até hoje, de enfrentamento ao capitalismo. Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução Vietnamita, Argelina, Angolona, dentre outras, foram episódios marcantes desse encontro entre luta anticolonial e luta socialista anticapitalista. Che Guevara, dentro desse contexto histórico, se transforma no principal líder político não só da América Latina como do mundo, porque ele conseguiu personificar melhor do que ninguém a fusão entre esses dois grandes movimentos emancipatórios. Che Guevara conseguiu ser um dos principais líderes socialistas do mundo e também a máxima personificação da luta anticolonial. Era praticamente impossível encontrar um protesto, uma passeata, uma greve, uma manifestação, seja no campo, na cidade ou estudantil, em que não estivesse presente uma bandeira, uma foto ou uma camisa com o rosto de Ernesto Che Guevara. Contudo, a partir dos anos 70, começa a contra-revolução neoliberal. O neoliberalismo normalmente é abordado no seu aspecto de flexibilização das relações de trabalho com a precarização das condições de trabalho da classe trabalhadora e a intensificação da exploração e os processos de abertura comercial e privatizações em massa. Contudo, o neoliberalismo também tem uma dimensão de reabilitação do colonialismo e do neocolonialismo e um combate ferrenho e sistemático aos movimentos de libertação nacional e de luta anticolonial. É dentro desse contexto histórico, a partir dos anos 80, que começam a campanha em massa de proporções mundiais financiada com dinheiro dos países imperialistas, especialmente vindo dos Estados Unidos, a demonização da imagem de Che Guevara. Contudo, o contexto histórico por si só não diz se as acusações contra Che são verdadeiras ou falsas. Na pesquisa que realizamos sobre os acusadores de Che Guevara, algumas coisas se destacam. Primeiro, é muito comum as pessoas que se propõem a provar que Che Guevara era racista, homofóbico e etc. pegar supostos trechos da obra de Che Guevara, não colocar a página e colocar na bibliografia obras completas de Che Guevara, publicadas em 45 volumes, em Cuba. Assim foi feito no Guia Politicamente Incorreto da América Latina. Os autores desse livro se propõem a provar que Che Guevara era um assassino sádico, louco e que queria a extinção da humanidade a partir de uma guerra nuclear. Qual é o procedimento metodológico deles? Colocam no livro vários e vários trechos que supostamente seriam de Che Guevara, não colocam a página e na bibliografia do livro colocam obras completas de Che Guevara, 45 volumes, publicação de Cuba. A maioria dos textos que consultamos na internet, em blogs e sites, a maioria deles de liberais e conservadores, os que defendem, por exemplo, que Che Guevara era racista, utilizam supostos trechos dos diários de Che na Bolívia ou dos diários de Che no Congo, esse último em cinco volumes. Também não colocam a página e referenciam no final, diários de Che Guevara. Esse tipo de procedimento demonstra uma má fé do autor. O autor sério e comprometido com a pesquisa histórica, ao fazer a citação, ele vai sempre referenciar a página e o volume das obras completas para o leitor conferir se a citação é verdadeira e o contexto em que foi citado. Outro exemplo muito comum usado pelos caluniadores de Che é usar livros que não são as obras de referência sobre a história da Revolução Cubana ou do revolucionário argentino. Nenhum acadêmico respeitado que trata sobre a Revolução Cubana, a história do movimento socialista e sobre Che Guevara, seja ele de direita, de esquerda, comunista ou não, defende essas teses de que Che era um racista, era um assassino louco. Muito pelo contrário, nenhum dos acadêmicos de respeito defendem isso. A imensa maioria desses livros são, na verdade, panfletos sem qualquer fundamentação e pesquisa histórica séria. Por exemplo, como explicar a participação de Che Guevara na guerrilha de libertação do Congo? Che Guevara, que era ministro de Estado em Cuba, que poderia continuar vivendo na ilha com todas as prerrogativas que tem o chefe de Estado, Che Guevara abandonou sua função no Estado Cubano como um dos principais dirigentes da Revolução e foi lutar no Congo ao lado de negros e negras que estavam em seu processo de libertação nacional contra o colonialismo belga. A verdade é que a quase totalidade dessas acusações contra Che Guevara, embora tenham se tornado senso comum e aceitas como uma verdade, quase que hegemônica, não tem amparo em qualquer fundamentação histórica. O domínio da ideologia dominante é de tal proporção que quando algum militante defende o legado de Che Guevara se apresenta a essas acusações e é colocado como se fosse dever do militante refutá-las quando, na verdade, a questão posta é primeiro provar que elas são verdadeiras a partir de uma sólida e fundamentada pesquisa histórica. De todas as acusações contra Che Guevara, a única que tem um fundo de verdade é o caráter homofóbico que Che Guevara apresenta em determinados momentos da sua vida. Como é de amplo conhecimento dos estudiosos e estudiosas da Revolução Cubana e da militância de uma maneira geral, a Revolução Cubana, nos seus primeiros anos, teve muitos problemas em compreender a dimensão da luta LGBT e efetivamente atuou com um moralismo de cunho patriarcal contra especialmente homossexuais. É universalmente conhecido o caso da repressão que existia na ilha. De toda forma, não existe nenhum documento histórico verdadeiro com declarações homofóbicas de Che Guevara. Ele, enquanto um grande chefe de Estado, evidentemente que pode e deve ser responsabilizado, assim como Fidel, como Raul e todos os outros grandes líderes da Revolução Cubana pelas práticas de homofobia que foram reproduzidas pelo Estado Revolucionário. A Revolução Cubana, porém, nas últimas décadas, tem feito uma efetiva autocrítica e é hoje um dos países que mais avança nos direitos da população LGBT. Nesse caso específico da homofobia, é importante contextualizar a atitude dos revolucionários cubanos e, de maneira específica, Che Guevara. Evidentemente, contextualizar não significa justificar. Nos anos 60, a homossexualidade era considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde e países de sólida tradição liberal, como a Inglaterra, tinham como prática judiciária encarcerar, prender e submeter a tratamentos de castração química homossexuais que eram considerados degenerados, inclusive associados à pedofilia. Nesse contexto, embora nos anos 60 tenha marcado o início do despontar público mundial do movimento LGBT, era uma tendência mundial, uma compreensão reacionária sobre a questão do qual Che Guevara, nessa seara, foi um homem do seu tempo. Mas todas as outras acusações, como racismo, um louco sádico que gostava de matar ou uma perseguição sistemática aos artistas e às pessoas do mundo da cultura, não passam de pura e mera propaganda dos intelectuais, dos jornalistas, dos acadêmicos e dos políticos, da ordem dominante, os defensores do capitalismo, do imperialismo e da ordem neocolonial. É tarefa fundamental da esquerda, não só brasileira, como mundial, defender o legado e a figura de Ernesto Che Guevara. Che Guevara está para a América Latina, tal como Simón Bolívar, no século XIX. No século XIX, Bolívar, o libertador, foi o maior símbolo da luta pela libertação da América Latina. No século XX, Che Guevara cumpriu esse papel. Sua obra e seu legado político são fundamentais para todos os povos em luta pela sua emancipação contra o imperialismo, pela uma ordem mais justa, humana e emancipada, ou seja, pelo socialismo. Che Guevara é uma referência para todos os povos, inclusive para nós, negros e negras, que combatemos o racismo, queremos uma sociedade efetivamente igual para todos. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo e ativar o sininho para receber primeiro as notificações. Obrigado e até a próxima!